Olá, sou a professora Lucília Lopes e estou aqui novamente para te provocar aquela reflexão semanal, que pode ser a partir de uma frase, de um texto, de um livro, de uma música, de um filme ou de um simples pensamento ou da frase como a de hoje, mais amor, por favor. Ah, o amor, o mais nobre dos sentimentos, será? Se o amor é assim, tão nobre e supremo, por que tantos sofrem por ele? Será que todo amor é igual? Será que o que você chama de amor é o mesmo do que o que eu chamo de amor? Será que a forma como os poetas retratavam o amor antigamente é a mesma forma de como o retratamos hoje? Quer conferir? Olha só como o português Fernando Pessoa, sempre ele, falava do amor. Nesse poema que eu separei aqui para a gente, chamado Presságio O amor, quando se revela, não se sabe revelar Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer Fala, parece que mente, fala, parece esquecer Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar E se um olhar lhe bastasse, para saber que aí estão a amar Mas quem sente muito, cala Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma, nem fala Fica só, inteiramente Mas se isto puder contar-lhe O que não lhe ouso contar Já não terei que falar-lhe Porque lhe estou a falar Fica bem claro aqui Que o poeta está falando do amor romântico Aquele tão cantado em prosa e verso durante séculos Por aqui temos uma unanimidade Quando o assunto é o tal do amor romântico O nosso famoso poetinha É sempre lembrado quando falamos desse sentimento Nessa maneira, nessa formatação Eu não podia deixar de lembrar O clássico, claro, soneto da fidelidade Vem comigo? Na leitura de alguns trechos dele? De tudo ao meu amor Serei atento Antes e com tal zelo E sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante Mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em louvor E em louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ou seu contentamento E assim Quando mais tarde me procure Quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Que não seja imortal Em 1972 Talvez essa fusão Entre o poema e a canção Foi feita pelo poeta Pela sensibilidade de perceber Que os versos De alguma forma Se comunicavam entre si Procurem essa gravação Com o próprio Vinícius de Moraes Declamando esses versos Com a canção junto É facilmente encontrado Em vários ambientes Aí da internet Deixa de procurar não O amor romântico Narrado em diversos clássicos Da literatura mundial Geralmente É impaciente E imprudente Como podemos citar aqui A célebre história Do Romeu e Julieta Do dramaturgo inglês William Shakespeare Talvez essa urgência E essa impaciência Esteja relacionada A idade Com que os protagonistas São retratados Mas é um lugar comum Casais dramaticamente retratados Em meio a conflitos De um amor impossível Como é o caso Dessa história que eu citei Para além Do amor romântico Que rende muitos filmes Clássicas histórias Eu quero hoje aqui falar De outro amor O amor paciente Unilateral Mas não menos urgente Sim, o amor humano O amor generoso Aquele que praticamos Sem importar a quem Aquele que doamos A quem precisa Sem propaganda Sem solicitações Simplesmente porque ele brota Da necessidade E do coração de cada um O amor que nos diferencia De tudo Aquilo que não é humano O amor da solidariedade Que ajuda o próximo O amor da doação Que se faz presente Quando não se encontra Uma solução O amor do afeto Que nos acolhe Quando tudo parece Não fazer sentido O amor da esperança Que brota Quando menos esperamos O amor da paciência Que parece Nem ser desse mundo Que parece existir Apenas em corações Nobres demais Para habitarem O mesmo espaço E tempo Que seres humanos Tão falhos Como nós Será que esse amor É irreal? É utopia? Será que só existe Em um ideal Que projetamos? Ou será que ele está Em exercício Agora mesmo Nos hospitais Nos campos De refugiados E tantos outros lugares Em que se faz necessária A entrega E a doação Desinteressada Amar quem nos ama E demonstra É fácil E quase que Uma obrigação ética Agora Amar o desconhecido Ou até mesmo Aquele que Me faz mal Ou colabora Com algo que Não suporto Isso sim É superação É esse tipo de amor Que faz a diferença Mas que é tão difícil De praticar Se começarmos Exercitando a palavra Quem sabe Não brota Em nós aí A vontade De mudar o mundo Com o amor Que temos em nós E exercitar a palavra Me lembra o que? Lettering Olha aí o lettering Que eu fiz Para a aula de hoje Confere no vídeo Aí acelerado Como que eu cheguei Nesse resultado aqui Vai lá Em nós Abertura 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas amor, por favor Amor ao seu dispor A sua serventia Amor que veio para servir Ao seu serviço Que possamos ser uma usina de transformação interna De nossos sentimentos Que ao entrar um sentimento ruim Possamos ter os elementos e a vontade urgente dos enamorados Para transformar esse sentimento em doação afetiva Em forma de ação real Que tal exercitarmos essa transmutação de sentimentos? Vamos começar com um jogo É, um jogo prático Para cada situação que nos tira do sério Completamos com uma situação de doação e afeto Podemos fazer isso com cartões Pequenos cartões coloridos Podemos começar com os relatos de situações Que nos estimulam a raiva E outros cartões de cores diferentes Com ações humanitárias Ou generosas Para com anônimos Pessoas que necessitem Cada cartão da raiva Caso com um cartão de ação afetuosa Para com o próximo Aquele famoso Fazer o bem sem olhar a quem Deixa esses cartões juntinhos Coloca lá Num lugar bem visível da sua casa Cada vez que você sentir A raiva que está ali expressa num cartão Vai ter que fazer Vai ter que cumprir A ação da generosidade do outro cartão Não é um jogo bacana? Enche sua casa aí de Cartões casadinhos Quem sabe, hein? Só não deixa de fazer Te vejo na próxima aula Com muito amor Tchau